Nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como decifrar, decodificar o recipiente de cripto antigo, de críptico antigo no capítulo 8. Já tava indo pra criptomoedas, né? Daqui um bocado. Então, basicamente, a gente vai aqui no capítulo 8. Eu tô mostrando pra vocês o caminho todo pra vocês conseguirem perceber onde é que eu tô. Porque infelizmente o jogo não tem mapa. Ajudava muito se tivesse, né? Então, adiantando aqui o vídeo, vocês vão passar por essas pontes todas aqui. Espero que vocês saibam onde eu estou e vou encontrar esse carinha aqui na frente. Vamos falar com ele. E eu tô usando essas opções aqui. Vocês podem usar a mesma que eu ou tentar outra diferente. Depois que vocês falarem, ganharam aquela carta, vocês vão falar com ele. Isso é tudo dos colecionáveis. Essas cartas são colecionáveis do capítulo 8. Eu já fiz os vídeos com todos os colecionáveis. Caso vocês queiram, peçam que eu coloque o link aí na descrição pra vocês. Então, a gente vai querer decifrar esse recipiente aqui. Então, vocês vão vir no hotel e vão falar com esse cara aqui na frente pra ele decifrar. A gente vai entregar ele e vão decifrar. Então, logo a seguir, ele vai dar pra vocês aqui essa imagem. E com essa imagem, vocês vão fazer viagem rápida pra esse local que tem essa cabana. Vamos vir aqui. A gente faz viagem rápida. Tá aqui essa cabana. Agora é só fazer viagem. Vai chegar aqui. E agora vocês vão entrar aqui na frente. Vamos descer no elevador. Tranquilo por enquanto. E vocês vão precisar abrir aqui uma porta dos bandidos que vocês não vão conseguir. Então, pra isso, vocês vão vir aqui falar com esse NPC. Vocês vão pegar a chave. Ok? E agora vocês vão vir aqui da porta e vão abrir. Cuidado que o chão vai cair. Vou mostrar a vocês. Se vocês verem aqui em frente, o chão cai. Vocês têm que passar por aquele corredor. E sair daqui pra poder voltar ali pra cima. Vou fazer aqui um corte. Ok? Depois vai ter uma escada e tal. Dá pra você subir. E agora é só pegar aqui essa caixa e fica pronto. Beleza? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tamo junto. Até o próximo. Valeu!